Olá pessoas, hoje novamente eu estou em outro lugar que não é minha casa porque eu não paro lá E hoje eu estou com a querida da Bruna Miranda É uma pessoa que me abriga, me acolhe sempre que pode Sempre que é necessário, a pessoa tem que passar 3 horas no ônibus pra voltar pra casa E que eu moro na África A África é mais longe, só que mais difícil É mais perto, só que mais difícil de acesso Tem que tomar vacina, é uma rolê, chegar na casa do Putain Hoje eu vim de Teltão distante pra fazer uma visitinha pra ela, entendeu? Como é que é o Marão? Laurence Voldemort e Johnston Eu tenho um cara mais linda Ela vai falar pra gente um pouquinho da lição que ela aprendeu na vida adulta É a lição dela maravilhosa e explica o nosso vestuário Vamos resumir vida adulta pra mim Não seja tão adulto Pá, choquei as pessoas assim Destruiu o canal Toma essa ilha de tocar Agora explica, que a gente não tem bode que estar aqui nesse tal A primeira coisa que explica é essa por dessa roupa que eu estou usando Eu estou usando um pijama de corpo completo De um guaximã Eu vim em todo sério, entendeu? Caminha, caminha Toda com a camisinha aqui, camisinha Toda com a roupa de pé É um pouco feio também, né? É bom ser pé Pé adulto Vim toda com a roupa de ano novo aqui A camisa formal, ela tem a sua sala Sabe com o rapaz que é ano novo na praia Mas aí eu vim e botei esse ônibus aqui, gente Porque a coisa que eu menos sou depois de adulta Menos fui depois de adulta Essa é a luta Porque a gente sempre tem aquela coisa Ai, quero ter 18 anos Quero ter 18 anos Ai, quero ser mais tocante Quero ser responsável Quero ter a minha vida Quero cuidar das minhas coisas Não, você não quer Você não quer Sério, eu tava falando Eu almejava muito, sabia? Muito mesmo Não, existe uma irrealidade Um sonho, assim Uma utopia de ter 18 anos Que é bizarra Inclusive, eu vou gravar esse vídeo Que é a ilusão dos 18 anos Porque, tipo, as pessoas Lógico que tem que Eu morei 3 anos sozinha Então eu tinha que cuidar da casa A privada do Criu Tive que chamar um bombeiro Tive que chamar chaveiro Tive que fazer um monte de coisa Assinar coisa Fazer linha de telefone Assinou coisas Assinar coisa É coisa que você mais faz Quando você vira 18 anos Que você tem que assinar um monte de coisa E quando você mora Você tem que tomar responsabilidade Por um monte de coisa Quando eu assino Aquele bagulho que a gente assina Aquele bagulho Aquele bagulho Porra Quando a gente assina aquele bagulho Autorização de direito de imagem Nossa, eu me sinto a ver Nossa Me sinto super famosa Tipo, não Você vem do direito da imagem Você já pensou Se alguém diz Não, você não pode assinar esse Porque eu tenho um contrato De uso de imagem Nossa Já pensou Caralho Mas então A galera tem toda essa ilusão De que vai fazer 18 anos Que vai virar super adulto Só que Esse canal Esse canal é isso Eu esqueço que você é um baby Eu sou Eu sou um baby Eu sou um baby E aí A engraçada A gente quer ter toda a responsabilidade Por 18 anos E quando você tem 19 Você não quer mais ter nenhuma E quando você tem, sei lá 20 Ou até mesmo nos 18 Se você tiver sorte Você estoga Porque você não precisa ter essas coisas Então não precisa viajar De terno e gravata Ou de vestidinho informal Mas aí você não vai trabalhar Num lugar que você precisa usar Um salto alto Uma meia calça Nossa E o cabelo Tipo Aeromoça Eu já odiava que eu tinha que usar calçadinhas Para o trabalho Menino Você quer trabalhar de cueca? Não Aquelas calças Eu não sei o nome delas Mas elas são bem meninas Minha calça Não Joga Mas então E quanto mais eu ia ficando mais velha Mais velha De partida dos 18 Eu fiquei vendo Cara Eu ainda gosto de Harry Potter Eu ainda gosto de desenho Tipo Quando eu coloco o Pokémon Existente Quando eu coloco o Pokémon no Netflix Eu fiquei Caralho da garganta E Eu mais tipo Quero Eu gostava de show Ah não gente Não dá Vou parar o filme Quanto mais eu ia crescendo Mas eu ia vendo Que cara Não tem problema Tu gostar dessas coisas Mais velho E na verdade É muito mais legal Tu gostar dessas coisas Mais velho Porque você pode comprar Porque você pode comprar Você pode assistir Você pode ir no cinema Você pode baixar o seriado Você pode fazer um monte de coisas Na verdade ser adulto É muito legal A diferença é Que você gosta das mesmas coisas Mas você pode fazer outras coisas Mas você tem um gosto Você pode fazer um canal no YouTube Você pode ir ver maratonas No cinema Meia noite Você pode comprar coisas Você pode decorar a sua casa Com essas coisas Gente Meu quarto Bota uma foto aqui Da parede do meu quarto Que é cheio de post Tipo de Harry Potter Game of Thrones Essas coisas E gente Eu não tô nem aí Tipo a maior parte do meu guarda-roupa São de camisetas Com estampas de seriados E desenhos E personagens E cara Eu não vou ficar vestindo Vestidinho Pra ir, sei lá Passear na rua Não vou ficar usando blusa social Pra sair pra jantar Vou usar minha camiseta Do Dr. Rukino Eu acho que as pessoas Tem muita ilusão De que ser adulto Tem que ser muito formal Tem que ser todo mundo sério Tem que ser muito assim Mas as pessoas esquecem Que dá pra ter um equilíbrio legal Sabe? Eu acho que Essa é a moral do canal Sabe? Vai tranquilo É, é lá, gente Na verdade que não tem Receita pra ser adulto Sabe? Tem gente que gosta Tem gente que tá louco Pra usar tudo formal Tem gente que já é adulto Com 13 anos É, então Tem muitas pessoas Que infelizmente Se tornam adultas Desde os 13, né? São obrigadas A se tornar adultos Mas gente A melhor coisa que você pode fazer É abraçar todos os gostos Que você tem Todos os filmes Todas as séries Todos os animes Todos os Os mangás Oi É uma época Que a cidade bota a gente Pra crescer Pra muita coisa Se você vai entrar Você vai entrar na faculdade Você vai ter que se tornar Responsável por muita coisa Ninguém Uma mãe não vai mais te acordar Pra ir pra escola Você vai se você quiser Se quiser se lascar Na escola Você se lasca Na escola não Mas na verdade Mas Mas você não precisa A sua vida inteira Não precisa gerar Em torno de responsabilidade Não tô dizendo pra ser responsável Mas você não precisa Ficar todo sério Formal Tipo Ah não Não vou mais fazer isso Porque eu sou adulto Não Não vou mais passar o fim de semana Sentindo Pokémon Porque eu sou adulto Não vou mais ter um videogame Porque isso é coisa de criança Existe isso Sabe? Tipo Cara, essa coisa de criança Não é coisa de criança Porra Imagina, eu adoro Pop Spawn Ai que bonito Gente, acho que eu não falei nada Você quer falar mais coisas Eu não sei Eu acho que eu não tô falando nada De relevância Eu acho que você falou de morar sozinha E do Canadá Eu falei do Canadá Ah, falei do Canadá Falei do Canadá Ah, falei Ah, falei Uma coisa que eu queria deixar mais focada Assim, mas tipo Gente, foca nisso É que Gente, não tenho vergonha Das coisas que vocês gostam Quando vocês são adultos Sabe? Conheço gente de trinta e tantos anos Quarenta e tantos anos Que tipo Guarda-roupa É que nem o meu Assim, cheio de coisas De desenho De série De filme De personagem Do que for Meu, se é uma coisa Que te toca É Qual que é o problema? Se você gosta de uma coisa Você gosta de uma coisa Pronto, sabe? Não tem idade pra essas coisas Só não esconde as coisas Que você gosta Só porque você é adulto Sabe? Porque a melhor parte De ser adulto É que você não precisa ser adulto Inclusive eu tenho uma tatuagem Com a pessoa hoje Mentira Aí eu fiquei com medo Eu fiquei Ui? Como assim? Procura a coisa que você gosta E abraça isso Com toda a força Que você puder O Dave Glover Alcalista do Foo Fighters Tem uma citação Muito legal Que ele fala Se você gosta de alguma coisa Gosta disso com todo o seu coração E nunca deixa ninguém Te fazer sentir pra baixo Porque você gosta de alguma coisa Não é uma coisa assim Que ele fala Eu falei muita coisa Gente, mas Faça o que vocês quiserem Dentro da lei E desde que não prejudique em vocês Ou ninguém Ou outra pessoa Mas faça Gosta do que vocês quiserem Faça o que vocês quiserem E só, gente Só vai Isso Vamos dar o braço Se você quiser Lord Voldemort E Jon Snow Não, não faça o sushi Podem se pegar Eles podem se pegar Deixa um hétero gato pra mim Todos os gatos Não Muito obrigado por vir aqui na sua casa Por eu vir na minha casa Equipamento e conversar aqui com a galera do Gruto Que são muito legais Do Gruto Gente, a gente é tão bonitinha que você é do Gruto Sim Você conhece o Gruto? É o grupo do Gruto No Facebook Dá uma olhadinha Se você não conhece Tem um link aqui na descrição Pra você entrar e fazer parte do Gruto E aqui em cima Na cara dela Everywhere Tem links aqui em todo lugar, gente Não deixa de deixar a mãozinha pra vocês gostar E dá uma olhadinha no canal dela também Não é lá Essas coisas Mas é legal Você é um puto 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 É mentira Para cada um Lord Voldemort Dá Deus não pra cá Dá Meu Encerra o vídeo, menino Tchau Tchau, gente Tchau